Música Sobre o desmoronamento numa gruta na zona rural de Altinópolis, perto de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. O acidente deixou pelo menos 12 pessoas soterradas na madrugada deste domingo, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu num local conhecido como Gruta Duas Bocas, como vocês veem aí nessas fotos. 26 bombeiros civis faziam um treinamento no interior da gruta, quando o teto da caverna desmoronou, deixando parte do grupo retido. A Prefeitura informou que equipes dos bombeiros, da Polícia Militar e da própria Prefeitura estão no local para trabalhar no resgate. Nós voltamos, é claro, a qualquer momento com mais informações sobre esse desmoronamento no interior de São Paulo. Novas informações sobre o desmoronamento numa gruta na zona rural de Altinópolis, já falamos sobre ele aqui mais cedo, perto de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. As últimas informações dos bombeiros são que ao menos 26 pessoas foram soterradas na madrugada deste domingo. 15 ainda estariam sob os escombros. Três pessoas foram retiradas com fraturas e hipotermia. O acidente aconteceu num local conhecido como Gruta Duas Bocas. 26 bombeiros civis faziam um treinamento no interior da gruta, quando o teto da caverna desmoronou, deixando parte do grupo retido. A Prefeitura informou que equipes dos bombeiros da Polícia Militar e da própria Prefeitura estão no local para trabalhar no resgate. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre esse desmoronamento. São 11 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Daqui a pouco começa a edição do meio-dia do Jornal da Globo News. Mas antes eu te conto que equipes de resgate tentam retirar ao menos sete bombeiros que estão soterrados numa gruta na zona rural de Altinópolis, perto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A gruta desabou nesta madrugada, quando 26 bombeiros faziam um treinamento no local. O Marcos Felipe é quem traz mais informações para a gente ao vivo, direto da cidade. Marcos, bom dia. Qual é a situação das vítimas? Esse tempo chuvoso pode atrapalhar esse trabalho de alguma forma? Já está atrapalhando, Bárbara. Bom dia para você, bom dia aos assinantes da Globo News. Eu estou aqui em um ponto que foi onde os bombeiros permitiram que a imprensa ficasse. Esse é um ponto a aproximadamente 500 metros da gruta, porque lá onde os trabalhos estão acontecendo para o resgate desses profissionais que estavam fazendo treinamento, são bombeiros civis que estavam fazendo treinamento durante a madrugada, os bombeiros militares estão trabalhando desde a madrugada para tentar resgatar todas essas pessoas. Doze ficaram soterrados, cinco já foram levados para hospitais aqui da região. São cinco homens moradores da cidade de Franca que participavam desse treinamento e eu tenho a informação de que eles estão agora já numa situação de saúde considerada boa. Nesse momento a chuva atrapalha muito os profissionais, porque está chovendo muito forte aqui desde as cinco horas da manhã e todo o solo vai ficando encharcado. Isso dificulta até mesmo o acesso dos caminhões do corpo de bombeiros, dificulta o acesso das ambulâncias que estão socorrendo essas pessoas e principalmente compromete o trabalho de resgate dentro dessa gruta, já que o teto desabou durante a madrugada e segundo os bombeiros, eu conversei com o tenente agora há pouco, ele me contou que o trabalho está muito perigoso, porque outras paredes também podem colapsar e existe um risco muito grande e eles trabalham nesse momento com muita cautela. Inclusive eu acabo de receber a informação que há poucos minutos decolou da capital paulista um helicóptero da polícia militar trazendo profissionais especializados nesse tipo de solo que vão trabalhar no resgate dessas pessoas que ficaram soterradas aqui em Altinópolis, na região de Ribeirão Preto. Era um grupo de 26 que participava desse treinamento para bombeiros civis e 12 ficaram soterrados por volta de meia-noite e 30, quando o teto dessa gruta desabou. Bárbara. Muito obrigada pelas suas informações. Então 26 pessoas participavam desse treinamento, 12 ficaram soterradas, 5 já foram retiradas e o trabalho de resgate continua para tentar tirar 7 bombeiros que ainda estão por lá. Essas e outras notícias a gente vê logo mais aqui na...